Bom dia, bom dia! Hoje, olha onde nós estamos aqui, no 2º Batalhão de Polícia Militar. Por que que nós estamos hoje aqui, seu neto? Ô, Cardoso, pode falar sobre o aniversário do batalhão. Muito bem, parabéns pra você! Hoje faz quantos anos o batalhão? 31 anos. 31 anos, hoje faz o batalhão 31 anos em nossa cidade. Mas, vamos falar muito sobre isso. Hoje à tarde vamos agendar uma entrevista com o senhor comandante. E hoje também vai ter um campeonato de futebol. Olha, vai ter uma mini festa. Está tendo, daqui a pouquinho, na Câmara Municipal, uma formatura, certo? Onde também vai ter a entrega de presentes aos veteranos. E tudo mais. Beleza, gente? Então, tá bom. Hoje o batalhão está em festa. Vamos, então, para as notícias? 83 vagas de emprego. Previsão do tempo. Essa o neto adora. Nas três cidades. Qual as três cidades, seu neto? Por gentileza, por abrir minha memória? É, Silvira, Castilho e Tremagoso. Deixa o resto comigo. Nas três cidades... Não, não. Só vou falar a você por causa do microfone, Cardio. Ah, tá. Mas é pegar aqui, viu? Nas três cidades, a mínima 20 graus. A máxima 29. Dia de sol, com muitas nuvens, possibilidade de pancada de chuva a qualquer hora. Santo do dia. Hoje é dia de Santa Mônica. Veja o vídeo e conheça a história da santa. E pedimos que rogai por nós. Hoje é o dia nacional do psicólogo, do corretor de imóveis. Dia do pediatra e dia do peão de boiadeira. Alô, tchê, tchê, tchê. É, nosso prefeitão aí, né? Adora, adora, adora uma calvogada. Tchê, tchê, tchê. Hoje é seu dia também. Vídeo. Prefeito Dr. José Fernando acompanha a construção da rampa de acesso no Rio Paraná, em Silvíria. Que maravilha. E aí, prefeitão, hein? Três Lagoas anuncia a repescagem de adolescentes e continua de D1 para maiores de 18 e a terceira dose para idosos acima de 80 anos. Olha aí, já está indo para a terceira dose aí, viu? Essa terceira dose já foi recomendada mesmo pelo Ministério da Saúde. Castilho. Mediante a ação do prefeito Paulo Boaventura, o município foi contemplado com 60 vagas no programa Bolsa Trabalho. É, do governo do estado. Esta é uma ótima notícia para Castilho. Polícia Militar cumpre mandado de prisão contra indivíduos de 34 anos. Vamos lá, negão. Operador de máquinas, 53 anos, morreu carbonizado aqui na nossa região, viu? É, durante o combate ao incêndio. Cantor sertanejo Eduardo Costa levou o maior cano da parada. 10 milhões ao vender a mansão para o ex-jogador. O ex-jogador é comentarista da Esporte TV, viu? É, e o cara tem grana, viu? Jogou no Palmeiras, jogou em vários clubes aqui no Brasil e também no exterior. Três Lagoas. Prefeitura prorroga prazo de inscrições para o projeto esportivo. Pô, isso aqui é da Sérgio Vel. E ali, no abraço. Três Lagoas ainda. Exposição Maria Fumaça. Ficará aberta por tempo indeterminado a pedido da população treslagoense. Castilho. Rede Municipal de Educação passa por formação sobre prevenção e combate a incêndio. Três Lagoas. Polícia identifica e busca um homem acusado de espancar a ex-mulher. Brasil. Estudante, 23 anos, morre em briga de trânsito. Tudo por causa de um simples retrovisor. É, meu Deus do céu, hein? No estado também. Homem de 47 anos e jovem de 19 anos morre encarbonizado ao tentarem atravessar incêndio em rodovia. Mas que isso, gente. Oh, oh, Castilho. Olha, Castilho, hoje está em pauta, hein? A prefeitura anuncia abertura inscrição para o primeiro campeonato da independência. É. Bom, falamos agora sobre o que vai acontecer amanhã, o que a polícia militar do Mato Grosso do Sul, da nossa cidade, Translagoas, segundo o batalhão, que está fazendo aniversário hoje. Amanhã vai ter uma grande ação da polícia militar, onde vai ser os alunos soldados irão fazer a doação de sangue, está certo assim? E para falar mais sobre esse assunto e para falar das 83 vagas de emprego, está aí o parceiro Neto. Vamos passando o microfone assim, faz de quando. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Bom dia, Cardoso, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, padre, tudo bem, a sua bênção. Bom dia, minha amada Selvíria. Ninguém viu o passado. Bom dia, Castilho, bom dia, Translagoas, ótima sexta-feira a todos, um ótimo dia, abençoado por Deus. Hoje, o segundo BPM, segundo o batalhão de polícia militar de Translagoas, completa nesse dia 27 de agosto, 31 anos de existência. Então, hoje tem uma programação voltada para o aniversário do batalhão, nós vamos estar acompanhando durante o dia, em homenagem aos 31 anos do batalhão de polícia militar em Três Lagoas. Hoje, também, em comemoração ao dia do estudante, tem uma escola estadual aqui, não vou dizer qual é, Cardoso, tem um dia voltado totalmente para o estudante. Começou a manhã agora com um café da manhã reforçado, pão com mortadela, suco, já passei por lá já. Na hora do almoço vai ter um churrascão com costelada, a salada verde. E nós vamos estar almoçando junto com o diretor, os professores e os alunos, estudantes dessa escola estadual. Onze horas, entramos ao vivo para mostrar um pouco dessa diferente e muito bonita manifestação de uma escola estadual para os seus estudantes. que eu nunca ouvi falar sobre isso em lugar nenhum. Então, é inédito para entregar goas hoje, a partir das 11 horas. Acompanhe com a gente ao vivo. Oitenta e três vagas de emprego na casa do trabalhador. Bom dia, Marlene. Mandando um bom dia. Bom dia. Marlene é lá de Paranaíba. Marlene Silva, esposa do Sebastião Fausto. Marlene Silva, manda. É, nossa internauta de sempre. Hoje, ajudante de açougueiro, duas vagas para vocês. Auxiliar administrativo, uma vaga. Auxiliar de logística, duas vagas. Auxiliar de produção, sete vagas. Auxiliar de mecânico de roçadeiras, uma vaga. Borracheiro, continua cinco oportunidades. Desenvolvedor de sistema de informações, quatro vagas. Custador industrial, quantas vagas, Cardoso? Nove. Nove de novo. Encanador, quatro. Gerente comercial, uma vaga. Líder de manutenção de empilhadeira, uma vaga. Monitor de entretenimento. Essa também é nova, mas esqueceu de colocar a quantidade. Eu vou ligar lá para saber. Monitor de entretenimento. O que o cara faz, hein? É, aquele pessoal, aquelas pessoas que se vestem, provavelmente... Ah, é? Não, vou ver. Ô, Nuna, vou te ligar daqui a pouco para saber da sua vaga aí. Moto fretista, uma vaga. Moto fretista, uma chance hoje na casa do trabalhador. Olha que boa notícia. Motorista carreteiro, dez vagas. Para você que é motorista carreteiro, em nossa cidade hoje, tem dez oportunidades de trabalho para você mudar a vida. Motorista entregador, CNHB, trabalhar dentro de Tregagoas. Uma vaga, motorista entregador. Operador de caixa, uma opção, operador de vendas. Dezesseis vagas para você que sabe vender dentro de um comércio, é uma loja, dezesseis vagas na casa do trabalhador. Casa do trabalhador fica na rua Munir Tomé, 86, centro de Tregagoas. 3929-1936, 3929-1938. O Gui Galá fala que é a equipe do professor Nuna. E garanta a tua vaga de mudar a sua vida para melhor. O operador já foi... Opa, não pode coçar aqui, mas... Porteiro, quatro vagas para você que é porteiro, quatro oportunidades. Repositor de mercadoria, duas chances. Servente de obras aí, Cardoso. Servente de obras. Você que sabe bater uma massa, você que sabe ajudar um pedreiro, quatro vagas para você, ou servente de obras, tá? Supervisor de lojas, uma vaga. Técnico de segurança de trabalho. Aí entra uma vaga nova hoje. Eu sou técnico de segurança de trabalho, mas o Cardoso já me emprega aqui no site, então eu estou tranquilo. Duas vagas para você. TST. Técnico de segurança de trabalho. Para você que tem o curso técnico de segurança de trabalho. Duas oportunidades hoje na casa do trabalhador. Em Três Ragoas. Vendedor, atacadista, uma vaga. E visual merchandiser. Uma vaga também. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto, dia abençoado por Deus. Aniversário do 2º Batalhão de Polícia Militar. O nosso abraço especial a todos os policiais militares de Três Ragoas, de Selvíria, Castilho. E um abraço em especial a minha amiga Cabo Selma, que conduz aqui o Pro Música, o programa de defesa da mulher segura. Em nome da Cabo Selma, sintam-se abraçados pelos nossos três sites. Finalizando hoje, finalizando esse início de vaga de emprego hoje pela manhã. Hoje nós vamos ter ao vivo às 11 horas na escola que eu falei. À tarde vamos estar no batalhão, cobrindo aqui. E amanhã vamos tirar imagens, fazer algumas imagens do pessoal do curso de formação de soldados. Aqui em Três Ragoas está tendo um curso de formação de soldados. 60 soldados, sendo 51 homens e 9 mulheres. E amanhã eles vão participar da doação de sangue lá no Hemo Núcleo. Nós vamos estar lá vendo essa ação muito legal. E você, Três Ragoense, você de Selvíria, Castilho, que sintam-se motivados a doar sangue também para o Hemo Núcleo de Três Ragoas. Com vocês, jornalista Adilson Cardoso. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos aproveitar aí a nossa grande massa de internautas. Só para lembrar que amanhã eu estou na Rádio Cidade 102,9. Das 5 às 8 da manhã, se Deus quiser. A todos o nosso bom dia. E logo mais, 11 da manhã, nós estaremos em um colégio para almoçarmos e mostrarmos algumas imagens. E à tarde, nós estaremos aqui no batalhão, porque vai ter aí um campeonato interno da Polícia Militar. Bom final de semana. Voltamos segunda-feira, se Deus quiser. Ele quer, ele quer. Divulgue, compartilhe. Faça tudo o que você quiser. Divulga, compartilha, fala para os amigos, fala para o vizinho, para a vizinha e tal. Beleza? Abraço.